Fala gurizada amedonha, como é que vocês estão? Sejam todos bem-vindos a Remotos Mecânica Automotivo, seu canal de mecânica aqui no YouTube. O que a gente começa com hoje, hein? 30 mil quilômetros, nem 30 mil quilômetros, Fiat Mobi, carro fantástico da Fiat e não tem aditivo no radiador, gente. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês. Como a gente consegue mostrar ali, ele tem um leve rosadinho no radiador. Tá fraco, fraco, fraco. Não deu para ver a cor, mas vamos fazer o seguinte. A gente vai pegar uma amostra do líquido. Na amostra do líquido você já vê que é só um amarelinho bem fraco. Vamos entrar aqui na nossa ferramenta. Vamos molhar a tela dela aqui. Pronto. Fechamos. E vamos ver quanto que deu. Vamos ver lá. Vamos ver lá. Tá ali, turma. Ali, ó. A linha rosa ficou no 20. Vocês estão vendo? Linha rosa no 20. Isso quer dizer que... Guardamos a ferramenta aqui. Pegamos a tabela. Linha rosa no 20. Quer dizer que... Tá com... Não tá focando, não tá focando. Mas a linha rosa no 20. Vocês estão vendo aí que fica fora da faixa de proteção. Fica em torno aí de 30% de etileno glicol. 30%. Ô, dona Fiat. Vamos ver se aqui a gente consegue ver melhor ali. Não. Não deu. Mas tá tranquilo, gente. 30% de etileno glicol num carro com 30 mil quilômetros, viu? Tudo em 30. Ah, que bacana isso. Mas tá tranquilo também. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um enxaguezinho só com água. Não precisa limpar radiador. O sistema não tá poluído. Ele só tá desprotegido. Fazer um enxaguezinho e vamos trocar as pastilhas aqui do Mobi. É. Carrinho com 30 mil quilômetros. A pastilha já deu os doces dela, né? Como dizem aqui na minha região. Vamos lá, turma. Vamos instalar uma ferramentinha aqui. Começar a fazer o enxague, desmontar as rodas, limpar tudo bonitinho e esperar as pastilhas chegarem. Tá aí, turma. Aparato montado, né? A gente bota uma borrachinha em cima pra máquina não estragar o carro, não arranhar nada. Tá? A primeira tirada vai começar aqui agora. Tá ali, ó. A primeira a gente começa tirando o que tem de aditivo, né? Engraçado que esse aditivo parece que apodreceu, né, pessoal? Conversar com a gente e ver se ele misturou alguma coisa. Mas tá aí, ó. Vamos tirar o que tem dentro do radiador. Depois a gente mantém o carro ligado, faz a circulação, tira o que tem dentro do bloco. Coloca o aditivo recomendado aqui, que é um orgânico. E vai dar tudo certo. Vamos lá, gente. Daqui a pouquinho eu volto aí pra mostrar o restinho pra vocês. Fala, turminha. Voltando aqui, ó. Fechamos a circulação, abrimos a saída de água e abrimos a entrada de água. E o resultado já é esse aqui, ó. A água já tá saindo bem limpinha, bem limpinha. Estamos no último enxágue aqui, hein? Vamos deixar trocar bem essa água. E vai ficar de boa. E aqui, nós já estamos com o sistema de freio desmontado. Tudo bacana, né? Esse carro que conta ainda com um disco sólido. Tá tudo show. Deixa eu dar uma apoiadinha aqui a pinça. Tá chegando as pastilhas aí, que eu vou mostrar a montagem pra vocês. Olha aí, turma. A cor do aditivo já mudou. Já tá bacana. Vamos fazer uma sombrinha aqui, ó. Aqui, ó. Já temos uma coloração bacana no aditivo. Vamos fazer o teste aqui com o nosso refratrômetro. Esse equipamento aqui é fantástico, gente. Depois que comprei isso aqui, ó. Fiquei muito feliz. Olha aí. A gente tira agora. Agora nós temos um rosa aqui, Janu. Vamos lá. Vamos colocar aqui. Eu vou ter que fazer uma iluminação indireta aqui pra gente poder pegar melhor as cores. Fechamos o equipamento. Deixa eu dar uma olhadinha primeiro aqui. Uh! Nossa Senhora. Gente, tá muita luz. Vamos melhorar aqui de novo. Aqui, aqui. Ali, ó. Olha só, gente. Já explodiu os 30 lá, ó. Passou bonito dos 30 lá o etileno glicol. Hã? Passou bonito dos 30, gente. Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar. Ó, de zero. Tá tudo rosa, gente. Tá tudo rosa. Passou muito de 30. É isso aí, gente. Duas unidades do meu aditivo aqui. Já tem o etileno glicol mais do que o necessário aí pra proteger o sistema. Ó, com 30, ele tem um pouquinho mais de 40%. Passando dos 30, ele já tá com 50% de aditivo. Então, o sistema aqui tá realmente muito protegido. Esse carro aqui, arrefecimento tá show. Pode ficar tranquilo. Voltando aqui na minha bancada. Chegou aqui as pastilhas. Frasley, né? Não podia ser outra. Coisa boa. Por que que elas tão na bandejinha? A gente vai aplicar um anti-chill nelas aqui. Pra depois não ficar fazendo barulho aí, né? Gente, depois que eu comecei a usar esse anti-chill aqui, eu nunca mais consegui parar. E o que fica bom o freio, evita aqueles rangidinhos. Aqueles barulhos chatos. A gente aplica aí umas camadas boas, né? Não vou poupar, não. Vamos caprichar no anti-chill. O produto é barato. Tem uma eficiência incrível. E eu tenho certeza que o meu cliente vai sair daqui, ó. Feliz da vida com o resultado. Fechou, turma. Tá ali, ó. Bem aplicado o anti-chill. Só deixar secar aqui uns 5 minutinhos. E a gente já reinstala no Fiat Mobi. É isso aí. Daqui a pouco eu volto. Pessoal, turma. Infelizmente a bateria da câmera acabou. Não mostrei a montagem das pastilhas. Mas isso aí vocês cansaram de ver aí já nos vídeos e outros vídeos. Tá tudo certo. O meu alerta aqui é sobre o que está acontecendo com as nossas montadoras. O que que elas estão fazendo? Economia de materiais? Economia de produtos? Economia na produção? Porque o carro com 30 mil quilômetros. O aditivo de radiador já está nessa condição? Sem anti-lano glicol? Sem proteção já? Pouco estranho, né gente? Então, revisão. Nunca é dinheiro jogado fora. Revise o sistema de arrefecimento. Porque lá na frente pode sair muito caro pra você. Fazer um cabeçote. De repente até uma retífica de motor. Depende do grau da fervura que teria acontecido, né? Queimar uma junta aí. Então, revise seu carro. Isso nunca é dinheiro jogado fora. O Fiat Mobi aqui já está pronto. Prontinho pra entregar pro cliente. Tudo bacana. O sistema de arrefecimento perfeito. Pastilhas trocadas. E tá prontinho pra voltar as estradas aí. Se você é novo por aqui, considere se inscrever no canal. Se gostou do vídeo, deixa aquele like bacana. Na descrição do vídeo tem nossas redes sociais. Telefone pra agendamento. E sejam bem-vindos ao meu mundo. Até o próximo vídeo.